Foi perto das 9 horas da manhã. A motorista desse carro contou que subia a Avenida Júlio Assis Cavalheiro quando percebeu fumaça saindo pela frente do carro. Ela conseguiu estacionar e chamar o corpo de bombeiros que rapidamente apagaram as chamas. No carro estavam outras duas pessoas. Ninguém ficou ferido.